Vamos que vamos que aqui ó, agora chegou a hora de você mandar a sua mensagem pra gente que eu quero saber a sua opinião. Vamos lá, a gente vai por partes. Vamos. As maiores tretas gastronômicas do Brasil. Vamos começar aqui pelo arroz e feijão. O feijão por cima ou por baixo do arroz? Do lado. Do lado? É, ué, do lado. Por que do lado? Do lado, você consegue ver as duas coisas, né? Mas você vai misturar do jeito de outro. É, mas eu coloco do lado o arroz e o feijão do lado, nem em cima nem embaixo. Mas quando você pega o garfo ali, você vai misturar as duas coisas. Ele estando em cima, ele já faz... Primeiro que o feijão desce aquele caldinho no arroz ali. Hoje é o pior programa da minha vida, que eu tô com uma fome que vocês não têm ideia. Não almoçou, não. Não, eu almocei. Mas o pior que eu tô falando é o melhor, por causa que eu gosto muito disso, de culinária, velho. E eu tô passando mal de fome aqui, já tendo almoçado. Mas você então coloca do lado. Eu coloco do lado. Porque eu acho que comida antes de tudo tá na apresentação, né? Aí o feijão em cima você tampa a apresentação. E vai ficar aquela moçoroca. É, é verdade. Vagnão, em cima ou embaixo do arroz? Do lado também. Ó, dois a um. Maria. Feijão em cima. Aí, é das minhas. Dois a dois aqui. Eu quero saber a sua opinião. Feijão do lado. A Michelle já desempatou aqui. Venceu do lado no suíter. O pessoal que tá na edição aqui. O povo quer. O povo coloca aí do lado então. Vamos continuar aqui. Vai mandar o feijão em cima ou embaixo do arroz? E agora eu quero saber o seguinte. Pizza se come com talher ou com as mãos? Nossa, depende do momento. Hein, eu gosto de assistir um filme, comendo a pizza aqui com a mão. Mas se tá no restaurante e tal, eu vou no talher e tal. Mas na mão é sempre bom, né? Você acha melhor então? Então você tem que se tocar pro momento que você tá. É, nos momentos, né? Sentar ali no sofá, assistir um filme, comendo com a mão assim, fica muito bom. Eu como com a mão em qualquer lugar, velho. Eu não ligo. Eu, inclusive, escutei, não sei se é verdade, que os italianos, eles abominam o garfo e faca pra comer a pizza. Eu não sei, a Michelle, ela foi pra Itália, pode até dizer pra gente. Lá, lá tem um esquema lá que eles entregam a pizza inteira e te mandam a tesoura. Aí você vai cortando assim e comendo com a mão. É, geralmente é assim lá. Não tinha aquele negócio de rodar, não? É, geralmente é uma tesourinha. Aí você te dá uma tesourinha e um paninho pra você limpar a mão e come com a mão. Aí, ó, tesourinha. Eu já pego o rodo ali, já vai, corta pra tudo que é lado. A Michelle Miak, nossa coordenadora, tá falando que na Itália, ela comeu lá com garfo e faca. Então, já foi por terra a minha desculpa esfarrapada de comer com a mão. Tem gente participando aqui já, ó. Cadu, nem por baixo, nem por cima. Come-se com educação. Silvio de juiz de fora. A Rose Rodrigues falando que do ketchup é da... É, já na sequência o negócio do ketchup, tá? É, pizza com a mão, adoro. É a dona Clara aqui que tá mandando a mensagem, falando com a gente. É, meu irmão vai na pizzaria onde pede, né? E ainda pede porção de arroz. Oi, tá louco. Que é o chefe Tom. Vixe Maria. Esse aí. Porção de arroz com pizza. Cara, vai na pizzaria e pede uma porção de arroz, mano. Tá louco. Cadu, feijão por baixo. Aqui a participação aqui do amigo. Até cliquei no áudio aqui. O Luiz do Monte Sião. Vamos continuando. Vai mandando aí, participando com a gente. Ah, a enquete da coxinha. Aqui a gente vai então colocar. Coxinha. Começa por baixo ou por cima? O que você acha melhor? Ó, eu geralmente começo na pontinha. Por quê? Eu. Porque é onde tem mais massa, né? Então eu deixo o recheio por último, que é o sabor que eu quero ficar na boca. A Michelle falou aqui também. É, mas o pessoal geralmente costuma segurar que nem a mulher da mensagem aí. Eu esqueci o nome dela. Que come que nem uma coxinha de frango mesmo com osso assim, né? Mas eu costumo comer por cima, porque onde tem mais massa, tem menos recheio. E eu como sou guloso, eu já vou pela parte de baixo ali, que é a gordinha ali, ó. Aquela redonda. Porque eu já quero comer aquilo, já quero bem aquilo. Inclusive, três pontos, tem uma coxinha deste tamanho lá numa... Uma moça que faz um salgado lá, não sei se você conhece. Tem, é... A pastelaria ali, que tem na entrada da cidade. Fazendo um merchan pra você, ó, porque a coxinha é boa, né, meu amigo? Chama coxinha do Ney lá. Coxinha do Ney. Traz uma coxinha do Ney aqui pra nós, pelo amor de Deus, porque aquilo lá é bom demais. Vamos continuando, então manda aí. Você acha que a coxinha tem que ser comida ali pela parte de baixo ou a parte de cima ali, que é aquela pontinha? Manda a sua mensagem, participa com a gente. Agora chegou a parte do cachorro quente, hein, meu irmão? Cachorro quente com purê de batata ou sem? Ó, se tiver com tempo é com purê, hein, porque com purê é muito bom. Mas geralmente é rapidão, né, então é só pão, eu costumo colocar maionese, a salsicha, molho, né, ketchup, batata e pronto. Mas se tiver com tempo aí faz um vinagrete, faz um purê de batata, pode colocar outras coisas, né? Milhozinho. É, muito bom. Bota. Se tiver com tempo milho verde colhido ali do milharal do vizinho, isso é muito bom. É, não aquele de latinha. Não. Tem que ser o milho verde ali mesmo. Dá diferença, isso dá muita diferença. É, que são produtos frescos, né? Sim. E todo produto fresco acaba trazendo mais sabor, realça o sabor do prato. Sim, com certeza. Eu, nos jantares em casa, eu, geralmente é quase 100% feito por mim, sabe? E aí eu procuro sempre produtos frescos, produtos que eu sei da onde tá vindo e tal, menos industrializado. Então, por exemplo, o sorvete do jantar em casa, eu que faço o sorvete. É mesmo? Tem uma máquina de fazer sorvete e tal, eu mesmo que faço. Mas o que você põe no liquidificador, as coisas? Como é que funciona o sorvete? É, você bate a cauda do sorvete, né, e aí depois entra na máquina que vai bater no sorvete, gelando e vira o sorvete. Depois eu vou trazer pra você. Traz aqui. Inclusive, eu fiquei muito triste que eu falei assim, vai trazer um negocinho pra nós aqui. Da próxima vez que você voltar, você traz algum pratinho pra nós, né? Vou trazer, vou trazer. Pode ser arroz, feijão, não tem problema. Tem uma coisa que é muito famosa, que é a minha criação, que se chama Brigadier. Brigadier quem? Brigadier. Quem que é esse? É um brigadeiro 85% com uísque, que aí é a minha criação isso. E aí nos jantares, em casa, eu sirvo com gelato de pistache e crocão de nozes. Ó, pensa, um brigadeiro 85, bem amargão, com uísque, com um sorvetinho de pistache e o crocão de nozes. Meu Deus do céu, gente. Você vai trazer isso daí amanhã. Que delícia. É, tem gente participando aqui, falando, ó, cachorro quente brasileiro pode tudo, mas tradicionalmente, apenas pão, salsicha ou linguiça de porco? Não, cachorro? É, cada um gosta, né? É, vamos lá. Tô com vontade de comer cachorro quente agora, isso mesmo é com vontade. Então, eu acho que eu vou fazer isso hoje, eu ia fazer uma pipoquinha e eu vou fazer um cachorro quente. Então, partiu, depois do programa a gente vai fazer cachorro quente aqui. Aqui tem mais participação, o Tiago falando que o feijão sempre por baixo, faço assim desde criança. E aí, mais gente falando que a coxinha, se for pequena, joga inteira na boca. Tem umas coxinhas que são, né? Tem muita salgadeira que faz umas coxinhas, que é a mini coxinha, né? É tipo um mini crack da coxinha, pequenininha assim e realmente numa bocada já, você já acaba com tudo, né? Áudio eu não consigo ouvir, vai mandando a sua mensagem no nome da cidade. Pra gente encerrar aqui, que é um dilema de Natal, mas que nós estamos antecipando. Uva passa. Essa aí, essa aí é... Coloca ou não coloca no arroz e nas coisas? Uai, no Natal eu coloco, né? Principalmente, eu gosto muito de colocar uva passa branca no salpicão. Nossa, fica uma delícia, hein? O salpicão, geralmente o pessoal coloca maionese, eu também gosto. Maionese tem gente que coloca maçã, né? Maçã verde. É, aquela maçãzinha dentro da maçã. Maçã normal eu não gosto não, mas a maçã verde puxa um azedinho, fica bom, hein? Maçã normal não, mas a vermelha, né? Mas a maçã verde é bom. Você me deu uma ideia, rapaz. Vou fazer uma maionese com essa maçã verde aí. É, e uva passa branca também. A uva passa... Eu sou adepto da uva passa. Eu... No arroz eu não gosto muito não. Tudo passa, até a uva passa. Eu adoro, eu coloco no arroz no fim do ano, fácil. No arroz vai lentilha, né? Pra dar sorte. Eu tô com muita sorte, olha onde que eu tô. Graças a Deus. Graças a Deus, muita sorte. Vai mandando aí, uva passa no arroz ou não? Coloca uva passa na onde? Joga fora a uva passa, passa a uva pra outro. Vai mandando a sua mensagem pra gente aqui. Antes da gente encerrar o programa, eu queria trazer algumas coisas que eu achei interessante na internet pra aproveitar você como chefe. Show! Um grande chefe que é, que é o seguinte, a gente tava falando da coxinha e a coxinha, ela foi eleita recentemente uma das melhores comidas de rua do mundo. Que é o que chamam de street food, né? Que não é comida de rua. Tem um carrinho lá, o cara tá fritando a coxinha pra você ali, você come e vai embora. Então ela ficou na trigésima posição na frente de grandes especialidades aí da Argentina e da Itália, que eram concorrentes. Então assim, ela foi a grande vencedora e só ficou atrás de 29 pratos, lógico. E o principal prato foi o que eles chamam, é tipo um guioza, né? Show! É o guochi da China, que é uma variedade frita, tipo um bolinho guioza. Tipo um pastelzinho. Esse daí que tá aparecendo na tela foi considerado o prato mais saboroso do mundo. Nossa! Não é porque teve muito chinês votando, não? Eu acho que sim, né? Porque não é não. Eu prefiro muito mais a coxinha do que o guioza. É verdade. O que você achou disso, da coxinha ter sido esse prato de rua aí, eleito como um dos maiores pratos de rua do mundo? Bom, hein? Eu gosto da coxinha, hein? Simples, rápida, fácil, tá pronto. Tem algum segredo de fazer a massa? Olha, geralmente o pessoal faz com batata, com caldo de legumes ali, com caldo de frango. O segredo é mais saborizar pra não deixar aquela massa, ou usar a batata pra deixar mais leve e tal, né? Em vez de pôr muito trigo, que fica aquela massa pesada. E saborizar com caldo de frango, principalmente o natural. Muita gente usa caldo de Knorr, né? Ou um caldo pronto. Sim. Eu não gosto de usar caldo de Knorr em nada. E como é que deixa ela crocantinha, assim? Aí é empanamento, né? Aí vai técnica de empanamento. Aí geralmente o pessoal coloca, dá uma passada ali na farinha, né? Ou seja, trigo. Eu costumo usar o primeiro passo lá, ó. Dica daí pra casa, ó. Primeiro passo, farinha de arroz. Nunca eu tinha ouvido falar, né? Farinha de arroz não. Farinha de arroz não. Arroz nada, pra coxinha? Farinha de arroz. Ah. A farinha. Primeiro. Primeiro passo, farinha de arroz. Depois vai no ovo. E depois na farinha pra fritar. Aí seja panko, que é aquela farinha bem crocante. Seja uma farinha de rosco, uma farinha de pão, enfim, né? E fica top. Fica demais. Aqui tem mais gente participando. Feijão sempre por baixo. Sou de Cambuí, manda um abraço pra nós. Acompanhe direto o programa. Grande abraço, meu querido. Tá participando com a gente da cidade de Cambuí. É o Thiago. Tem mais gente aqui mandando mensagem. Não manda áudio não, que eu não consigo. Eu faço assim. Eu mando um vídeo, inclusive, aqui no Instagram dele. Falando, eu faço assim o cachorro quente completo. Bacon, carne moída, salsicha, temperos, tomate, molho. Esse é o melhor de Minas. É o over de Joiz de Fora. Carne moída no cachorro quente? Será que fica bom? Eu achei diferente, hein? Como diria minha avó. O bacon, eu gostei da ideia. O baconzinho ali, aquele baconzinho por cima ali, fica top, hein? E faz um crocantezinho de bacon, hein? Uma farofinha de bacon, bacon. Nossa, fica bom, hein? Gostei da ideia, hein? Eu vou ter que comer de novo. Vamos, a gente vai fazer o cachorro quente hoje à tarde. Então, bora. Todos os convidados, vem pra cá. Então, bora. Estão convidados também pra assistir o quadro do Chefe, Nicolas, que vai ser muito, mas muito legal. A gente tem um minutinho pra encerrar. Fala então aí. Vai ser amanhã a estreia, a grande estreia do seu quadro no Balanço Geral. Isso, a estreia é amanhã, né? Você pode... Aqui, ó. A produção vai deixar aí o meu arroba. Arroba, Nicolas, com dois L's. Chefe. Então, vai estar aí em algum lugar, ó. Nicolas, o primeiro nome aqui, ó. Nicolas. Chefe, de chefe mesmo. Tá sem E. E aí, me sigam lá no Instagram. Amanhã a gente inaugura o programa aqui no Balanço Geral. Tá sabor e risada. Tá muito massa. Você vai aprender uma receita de bolo de milho com caldo de goiabada. Simples, simples, simples. E bora. Obrigado, meu irmão. Sucesso pro C. Então, bora. Da próxima vez, traga uma coxinha desse daí com a farinha de arroz pra nós. Combinado. Vou trazer uma coxinha de brigadier. Vai preparar agora pra nós aqui o cachorro quente. Enquanto isso, fiquem com o Vida.